Música Enfim, chegou o grande dia, não é mesmo, meu amor? Hoje, ao refletir sobre os incríveis oito anos de relacionamento que completamos junto exatamente no dia de hoje, que Deus abençoe e renove nosso amor a cada dia, ao longo de toda a nossa vida. Te agradeço imensamente por me tornar um homem completo. Eu amo você. É amor. Enfim, aqui estamos, né? Pois bem, muita gente não sabe o porquê dessa data, dia 8 de julho de 2022. Mas foi exatamente nessa data, há exatamente oito anos atrás, em 8 de julho de 2015, que eu disse o primeiro sim para a largada da nossa história. E justamente nessa mesma data, dia 8 de julho de 2020, eu disse mais uma vez, sim para você. E é por isso que estamos aqui, em 8 de julho de 2023, para eu dizer mais uma vez, que sim, meu amor, eu aceito. Eu amo ser a sua mulher cheia de frescura, a sua namorada, a sua amiga, a sua noiva e hoje a sua esposa. Eu te amo, Felipe. É que você nasceu para ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama dormindo de conchinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso No, please don't wake me now 1, 2, 3, 4 This is gonna be the best day of my life My life This is gonna be the best day of my life My life I howled at the moon with friends And then the sun came crashing in Whoa-oh-oh-oh-oh-oh Whoa-oh-oh-oh-oh-oh-oh But all the possibilities No limits, just epiphanies Whoa-oh-oh-oh-oh-oh-oh Whoa-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh I'm never gonna love my life No limits, just epiphanies Obrigado.